Agora vamos falar de empreendedorismo? A ginasta paranaense Bárbara Domingos fez história nas Olimpíadas de Paris e ficou como o décimo lugar geral na ginástica rítmica. Mas não foi só o talento da Babi que encantou o público. Os trajes da atleta também fazem parte dessa magia. E todos os detalhes de cada colã foram muito bem pensados em um ateliê aqui na Grande Curitiba. E esse negócio começou pequeno, mas hoje atende a centenas de ginastas. Olha só! Um negócio que, como tantos outros, começou pela necessidade. Foi há 11 anos quando a Daniele precisou costurar o primeiro colã de ginástica rítmica para a filha Camila. Eu fiz o primeiro da Camila para ela poder competir. Logo já vieram as amigas também pedindo. E foi aquela coisa que para a gente foi surpreendente porque eu nunca tinha nem costurado. O primeiro colã dela eu nunca tinha sentado na máquina. Eu peguei o acerto que eu tinha saído de uma loja que eu trabalhava, comprei duas máquinas e alguns tecidos para começar. Pouco a pouco o negócio cresceu e hoje o ateliê em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, chega a produzir 40 colãs por mês. São peças totalmente artesanais que unem conforto e beleza. São tecidos de poliamida com bastante elastano. A nossa preferência é sempre trabalhar com as lycras que já tenham algum brilho, justamente porque elas gostam de luxo. A ginástica é um esporte muito luxuoso e as meninas gostam de brilhar. A gente fala que quando elas chegam na quadra elas têm que arrasar. Então elas têm que estar se sentindo realizadas. A criação das peças fica por conta da Camila, que deixou a ginástica após se lesionar e se formou em design de moda. Eu desenho baseado em algumas inspirações, às vezes elas querem uma cor específica, um detalhe tipo manga, sem manga, uma manga só, ou então quero sem saia ou com saia. E eu desenho junto tudo, às vezes, uma ideia de um com o outro e junto no desenho até ficar do jeito que elas querem, baseado na música, baseado nas cores. Foi a Camila, inclusive, quem desenhou os quatro colãs utilizados pela Babi Domingos nas Olimpíadas de Paris. É uma sensação como se a gente estivesse lá, sabe? É literalmente o nosso trabalho lá. Então é bem emocionante mesmo. Antes de um colã ficar pronto e brilhar nas competições, ele pode passar por várias tentativas. Esse aqui, por exemplo, foi a primeira tentativa do colã utilizado pela Babi Domingos na série de massas nas Olimpíadas. Décimo lugar na final do individual geral, Bárbara Domingos fez história em Paris. Ela conquistou o melhor resultado do Brasil na ginástica rítmica em Olimpíadas e fez bonito também com os colãs produzidos em campo largo. A gente pensou muito nesses colãs das Olimpíadas. A gente queria chamar realmente a atenção para eles. Eu acredito que a gente conseguiu. Muitas pessoas, Instagrams internacionais, depois eu fui ver que estavam comentando sobre as roupas, os meus colãs. E isso foi incrível, assim, poder levar. A Dani é a minha costureira, ela está comigo desde quando eu comecei a ginástica, praticamente, e faz meus colãs e poder levar o nome dela também comigo para a Olimpíada foi incrível. Além de resultados históricos, as Olimpíadas trouxeram mais visibilidade para a ginástica rítmica. E se o esporte vai bem, os negócios também vão. A ginástica já estava ganhando uma visibilidade muito boa desde a última Olimpíada, que a Rebeca tinha sido medalha. Então, já tinha crescido já essa demanda. Mas agora, nas Olimpíadas, então, cresceu bastante. Já é um esporte pouco divulgado, mas que tem muitas ginásticas já que trabalham. Então, são meninas, assim, acho que nós atendemos, assim, eu tenho pelo menos 300 atletas que estão com a gente já há bastante tempo. A procura pelo esporte, devido ao desempenho que as meninas tiveram na Olimpíada, foi maravilhoso. Então, tanto cresce a parte da confecção, quanto as técnicas treinando. Então, é um casamento que deu certo ali. E tem uma demanda muito boa. E tem uma demanda muito boa. Legenda Adriana Zanotto